As empresas estão constantemente procurando maneiras de melhorar a eficiência de suas operações. Suportada por toda a experiência em integrar soluções complexas, a Tivity apoia seus clientes a evoluir em seus negócios e assim ganhar competitividade. A Tivity conta com um portfólio de digital business, que reúne soluções de IoT, Smart Systems, ICM e Analytics, que permitem redução de erros operacionais e otimização de custos, entre outros benefícios para o negócio. A Tivity realiza a gestão de mais de 300 mil quilômetros de redes de energia elétrica na América Latina, com centros de comando que monitoram eventuais interrupções, fraudes ou inadimplência, efetuando desligamento ou religamento remoto quando necessário. Com sua plataforma de IoT, a Tivity gerencia equipes de campo, frotas operacionais e ativos, de maneira remota e em tempo real, otimizando processos de agendamento de visitas, manutenções e billing. A plataforma de analytics da Tivity reúne os dados obtidos nesses processos e permite análises comparativas, ações preventivas e insights para a tomada de decisão. Essa experiência no setor de utilities vem permitindo a Tivity desenvolver soluções digital business para empresas de outros setores, como manufatura e varejo. Em uma dessas soluções, a Tivity monitora as equipes responsáveis pela entrega de produtos de uma das maiores cimenteiras do Brasil. Isso garante que o produto seja entregue conforme a programação, evitando prejuízos ao negócio. Sensores instalados nos caminhões geram alertas de anormalidades, em caso da carga fora da área de entrega. Soluções como essa oferecem oportunidades para empresas de diferentes setores e portes reavaliarem seus processos, reduzindo custos e evoluindo modelos de negócio. Tivity. Para um mundo complexo, soluções únicas.